Olá, pessoal! Estou aqui preparando o lanche da noite e mostrando para vocês como é que é que eu preparo esse lanche para o pessoal daqui de casa. Opa! Com a mão é assim mesmo, né? Para filmar. Aqui eu estou fritando esse ovo e em seguida vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Delícia! Agora aqui em seguida eu coloquei um presunto, aí eu venho com uma fatia de queijo assim, ó, e vou deixando derreter. O ovo eu dou uma quebra aqui, senão a gema acaba escorrendo no pão. Aí eu gosto de deixar pão molho assim, não. O queijo está derretido, em seguida eu venho com o ovo e coloco aqui por cima, ó. Olha só que delícia! Aqui, eu tenho um pão que eu abri. Minha mão está limpa, hein, gente? Aí eu jogo esse pão aqui por cima e vou apertando aqui. Em seguida eu viro. E passo esse pão aqui nessa manteiga que eu fritei. Os ovos. E está aqui, pessoal. O lanche que normalmente eu faço à noite para o pessoal daqui de casa é esse. Deixa eu virar aqui, que eu estou só com a mão. Olha como está tostadinho, como está bonito. Está quentinho aqui. Agora eu vou para o suco. Aqui eu tenho esse maracujá. Olha só que lindo. Aí eu vou fazer um suco agora com a polpa do maracujá. Está aqui o suco de maracujá. Eu gosto de bater, gosto de fazer à noite, porque é calmante, ajuda a dormir melhor. Olha só. Eu estou aqui com a Ana, já adocei. Eu coloco aqui na peneirinha para tirar o restante das sementes. Pronto, está o suco aqui pronto. Uma delícia, bem geladinho. Esse aqui vai ser o lanche da noite. Um suco de maracujá, bem gostoso. Tem aqui o pão com ovo, queijo derretido e presunto. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o lanche da noite que eu costumo fazer para a galerinha aqui de casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Um forte abraço e até o próximo vídeo.